Gratidão, gratidão universo, gratidão meu pai, gratidão meu mentor Uriel, gratidão por essa minha família de fé. Olá família linda, gratidão mesmo, gratidão pela sua vida, gratidão por esse momento, gratidão por tudo, pelo fôlego de vida, pela saúde, gratidão pela paz, pela prosperidade, gratidão sempre, sejamos gratos, temos que aprender a ser gratos. Lindões e lindonas do meu coração, cestou, simplesmente cestou e vem sexta-feira linda, porque as energias, acredito eu, que vão ser bem espalhadas aqui, bem divididas e que seja a melhor sexta-feira das nossas vidas. Vamos lá? Previsões diárias e hoje sexta-feira dia 24 de setembro, é isso aí. Ares. Te falando, deu uma divididinha aqui mesmo. Ariane, Ariane, oh meu Deus, contrato de trabalho, você está preocupado com desemprego, está preocupado com alguma coisa dentro do trabalho? Aqui me dá uma movimentação, mas não me dá negativa não, mas me dá realmente assim um cansaço e uma preocupação exagerada diante da situação, tá? Hora que melhora. Outra coisa aqui, eu estou vendo contratos relacionados a, pode ser casamento? Pode, mas está falando alguma coisa sobre algo relacionado à documentação. Digamos que você quer fazer um investimento, né? E esse investimento, ele pode ser feito de uma forma mais positiva se você neutralizar essas preocupações aí que andam te perseguindo, tá? Contrato de trabalho, aqui possibilidades também, você que está uma empreitada aí com relação a divórcio, pensão, pode estar ocorrendo uma movimentação nessa sexta-feira. Então, assim, acredito eu que as preocupações devam ser provenientes a isso, tá? Algumas coisas relacionadas a papéis, justiça e documentação. Vamos lá. Novidades mesmo. A carta da aliança veio. Gente, tem casamento, tá? Tem reconciliação, tem novas uniões aí. Eu vi alguma coisa sobre divórcio lá em cima, mas, né? Pra quem está realmente disposto a isso. Então, eu vejo de forma positiva, não de negativa. Só a sua preocupação que está retardando aí os resultados. Essa é a realidade. Tem gravidez também, pra alguns de vocês. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos complementar aqui. Honrarias. Ó, de repente você pode ter um aborrecimento aí com alguém relacionado à família, tá? A carta da raposa veio com força, mas isso é com inveja realmente dos acontecidos positivos aí em sua vida, né? Nos últimos tempos. Porém, o que vai vir pra você agora vai ser muito bom e vai despertar inveja, principalmente pessoas próximas. E aí, você tem que realmente ficar ligadinho, ligadinha. Esperto, esperta. Tem prosperidade também, tá, gente? Pode ser uma porta de trabalho. Que pra mim, prosperidade é alegria. Porta de trabalho, dinheiro, alegria no amor, saúde. Isso é prosperidade. Energias para touro. Taurino, taurina, ó. Você pode ter um gasto em família aí, tá? E esse gasto em família, ele pode acontecer assim de uma forma meio inesperada. Tá bom? Aqui tá falando isso. Digamos que você vai ter um gasto inesperado ocasionado aí por alguém da família. Ou até mesmo por você. Uma coisa inesperada que você vai ter que dispor de um valor, de uma quantia. Não é lá essas coisas, né? Uma energia muito boa pra estar se falando. Mas aqui tá falando que pode haver essa possibilidade. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra clarificar. Ó, alguém vai se afastar de você no relacionamento por conta do ciúme, tá? Preste atenção onde você tá levando essa história. Ainda seguindo o raciocínio lá em cima, esse gasto inesperado vai te chatear um pouco. Porém, se você não fizer, eu acho que vai ser assim, a sensação, o sentimento vai ser muito pior. Então, se você pode fazer, faça. E é por alguém, pelo que eu tô vendo aqui. Transformação. Aí vem a prosperidade de dinheiro. Em compensação, lá em cima saiu, mas aqui entrou. Entendeu? Então, aqui é uma via de mão dupla. Tem prosperidade, tem dinheiro, transformação. Os relacionamentos existentes, digamos que o carinho, né? Pode aumentar os sentimentos aí, pode tomar uma proporção maior. Azuri tem energia de reconciliação? É, como eu falo pra vocês que prosperidade não é só dinheiro. Pode sim haver alguma coisa ligada a uma aproximação. Mas eu não vejo uma união, uma reconciliação propriamente dita, tá? Vamos lá. Gêmeos. E eu e gêmeos. Eita, gêmeos. Nossa senhora. Gêmeo virou o jogo mesmo. Pensa. Pensa numa sexta-feira de novidade. Mas são aquelas, são assim, novidades de, sabe? Sexta com cara realmente aí de domingão, né? De fim de semana, autêntico fim de semana aí pra vocês, ó. Aqui tá falando de intensidade nos relacionamentos. A coisa ficando bacana aí, você que tá começando um relacionamento. Convites pra sair. Aqui tá falando também de uma atitude muito bacana de alguém que vai te surpreender, né? E tipo assim, é uma sexta-feira onde você pode se preparar que vem coisa boa. Isso eu posso te dizer. E isso não é só no campo amoroso não, hein? Pelo amor de Deus. Aqui tá falando de outros campos. Aumento de salário, propostas, alianças firmadas, contratos, que vai te trazer realmente muitas alegrias. Realmente deu uma virada aqui bem bacana. Colheita pra vocês. A carta do sol veio. Gente, nossa. Aquisição de imóveis, venda, aquisição. Muito bacana. Prosperidade, dinheiro. Colheita realmente. Você plantou agora, é hora de colher, tá? E até pra quem fez trabalhos espirituais também. Só pra não deixar passar. É. Nossa. Muito bacana. Ó, você que tá com... Você que foi pedida em namoro, em casamento aí, e tá na dúvida, pelo que eu vejo aqui, a coisa tem tudo pra dar certo, tem tudo pra fluir. Então, realmente, são energias maravilindas aí, pra gêmeos. Né? É uma virada de jogo, realmente. O que significa que a gente vai esperar aí, né? Uma sexta-feira muito abençoada. E agora nós vamos para câncer. Canceriano, 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 que bom, né? Que bom que a espiritualidade, ela tá do teu lado. Que bom que a espiritualidade tá limpando aí, né? As adversidades e as dificuldades. Que bom que você realmente está crendo que se a espiritualidade, se Deus não puder fazer por você, te orientar, te direcionar, fica difícil viver nessa terra. E você tem essa noção, você tem esse conhecimento. Então, aqui, aparece que a espiritualidade tá preparando tudo pra você. Até a realização de um desejo. Pra você que tava, né, casado e a pessoa, né, foi embora, tem a possibilidade dessa pessoa voltar pra casa. Pode ser marido, esposa, pode ser filhos, enfim, aqui fala sobre isso. Aqui fala de a família aumentando de alguma forma. Pode ser, né, até uma gravidez, uma criança chegando, mas tá falando também de como se a casa, né, aumentasse aí os integrantes, se é que você me entende. De alguma forma, né, é novidade chegando aí pra tua vida. E, com benção, a pessoa vem pra somar, tá? Tem um papel importante. Aqui tá falando de decisões que serão as mais acertadas, estabilidade financeira também. Nossa, o Covid pra sair, declaraçõezinhas, de repente, de alguém te pegando desprevenido, desprevenida. As energias pra vocês estão muito bacanas também. E vocês têm mantido essa energia aí há um tempo. Eu fico bem... A raposa nem tá saindo mais, né? Isso é bom. Fico feliz por isso. Ah, Leão. Gente, Leão tava péssimo na outra tiragem, né? Vamos ver se aqui melhorou. É, espiritualidade entrou em ação aqui, tá? Vai aliviar os fardos, vai aliviar os sofrimentos, vai solucionar algumas questões. E aí eu já fico mais tranquila. Porque... É... Depois da tempestade vem a bonança, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ok. Então, eu quero que vocês levem isso a ferro e fogo. Porque parece que a espiritualidade tomou a dianteira aí de vocês, melhorando as questões. Amém. Vocês estabilizados. Vem uma energia aqui de perda, tá? É desencarno, de repente, uma notícia, né? Pra deixar um pouquinho vocês desestruturados, mas isso não quer dizer que a espiritualidade vai deixar de fazer por você. Você pode transmutar essa energia de perda? Pode. Aqui tá falando, de repente, de alguém que tava doente, né? Mas me parece que isso não vai te desestruturar a ponto de você manter uma energia triste, se é que você me entende. A carta do rato veio de novo. Vamos dizer assim, a espiritualidade, ela tá limpando aos poucos, tá? Preocupação com trabalho, vou falar uma coisa pra você, tem porta de trabalho aí. De repente, uma oportunidade aparecendo pra você nessa sexta-feira. Você tá sentindo muita falta de alguém, isso tem mexido muito com você. Entendeu? Você preocupada, preocupado de, de repente, não poder ter uma comunicação mais com essa pessoa. Só que a espiritualidade fala que isso é temporário. Ou seja, você vai sim conseguir aí. Deixa a preocupação de lado, porque vibra aí, não há porta de trabalho, você que tá precisando. E vibra aí em dias melhores no amor, tá? Estão vendo pessoas aí sofrendo de saudade. Virgem. Virginiano, Virginiana, as portas continuam abertas pra você, caminhos abertos, portas abertas, compra de imóvel. Você que tem aí uma casa pra que tá, um apartamento pra que tá, um carro pra que tá, eu vejo isso aí acontecendo. A sua situação, ela vai melhorar, vai clarear bastante, né? E isso é muito bom. E vocês têm também mantido uma energia durante, né, um período aí bem bacana que eu tenho visto. Espiritualidade com vocês, tá? Você vai receber uma notícia ou uma notificação que você tá aguardando algum tempo. Até tava na ansiedade, mas agora você tá mais tranquilo e isso pode chegar até você. Significa que pode ser uma notícia, né, relacionada a um processo, relacionada aí a uma pessoa. Isso é legal. A carta dos Liris, realmente, ó, pra você que tá sozinho, sozinho, é a possibilidade de conhecer alguém. Tem resolução dos seus problemas? Tem. Tudo indica que vai ser solucionado. Aqui fala da saúde, garganta, resfriado, gripe. Tá? Mas nada, assim, alarmante não. Entendeu? E aqui fala de honra mesmo, porque essa comunicação que você tá aguardando, de repente pode ser até um pedido de desculpa de alguém, né? Que de repente você tá aguardando aí há um tempo. Ou de repente eu não tava aguardando e pode te pegar aí, inesperadamente. Viu? Meninos. Meninos de verde aí. Agora nós vamos para Libra. Ai, Libra, Libra. Preocupações dentro de casa, com família, com situações. Né? Te proporcionando uma dor de cabeça física. Mas o cavaleiro tá falando aqui que provavelmente... Peraí. Meu microfone aqui, esse deve ter ficado baixo aqui a gravação. Provavelmente as coisas vão fluir de uma maneira aonde você vai concordar que cada ação, uma reação. Eu vejo aqui como se você fosse honrado num assunto que te magoou. E me parece que, de repente, essa pessoa, ela pode ter se arrependido e pode estar chegando aí pra você. Tem gente sofrendo por causa de um rompimento, tá? Só que essa pessoa, ela pode voltar. Só que a energia dessa pessoa tá péssima. Essa pessoa tá magiada. Essa pessoa tá magiada. E aí, é como se você, aceitando a volta da pessoa do jeito que ela tá, você se contaminasse um pouco. Ou seja, o relacionamento não vai à frente se essa pessoa chegar dessa forma pra você. Tá? Me parece que essa pessoa está magiada e, assim, e você não conseguindo um equilíbrio nesse relacionamento por causa dessas energias, tá? E detalhe, se a pessoa ainda não voltou é por conta da magia. Ela pode voltar e as coisas não fluírem ou ela ainda não voltou por conta dessa magia. E você tá aguardando essa reconciliação. Vamos lá. Ah, veio mesmo, ó. O cavaleiro veio de novo. Não fica parado, não. Você vai ter que tomar decisões, tá? Vai ter que tomar atitude. Não fica parado. Possibilidade realmente aí de você ter que se mover na espiritualidade. Vamos lá. A pessoa não voltou porque está magiado. Ou se volta, as coisas não fluem e a pessoa ainda continua indiferente a você por conta de magia. Isso é que é. Entendeu? De prosperidade me deu uma movimentaçãozinha ali, mas não muito significante. Escórpio. Dificuldade, tá? Nas comunicações. A viagem tá aí. Possibilidades. Mas eu vejo aqui é como se você sabotasse um comportamento seu. Ou é teimosia demais. Ou é teimosia. Ou você quer que realmente a sua palavra seja a última. E eu tô vendo você com dificuldade nas comunicações. E isso pode te frustrar um pouco. Isso pode te frustrar um pouquinho, viu, Escórpio? Tem viagem, tem movimentação. E tem mudança de casa pra alguns. Eita, veio a raposa pra gente. Mas posso falar um negócio? É mesmo de fofoquinha. De querer interferir. Que já tinha havido na outra previsão. Acho que foi anterior, né? Sobre pessoas querendo se meter na tua vida. E você não deixa muito barato, né? Um segredo seu pode ser exposto. Porque você confiou numa pessoa. E essa pessoa pode expor esse segredo. Tem gravidez. Tô vendo testes de gravidez aqui. Confirmando gravidez. E tô vendo aqui pessoas que não querem continuar num relacionamento. Né? E vejo essa pessoa fazendo de um tudo. Pra tá saindo. Desse relacionamento. Porque tá se sentindo sufocado, sufocada. Ou você sufocando alguém. Essa pessoa querendo sair do relacionamento. Escórpio, vamos pesar aí. Né? Dois pesos e duas medidas. O que a gente não quer pra gente. A gente não quer pros outros. Gente, o microfonezinho chato. Deixa eu botar ele aqui. Que agora acho que vai. Porque não é possível. Vamos agora para... Sagita. Sagitariano, sagitariano. Inveja da tua felicidade. Quer dizer... Eu vou ter que explotar isso aqui. Pera aí, gente. Senão não vai. Assim ficou melhor. Inveja da tua felicidade. Seria isso. Você bem. E a pessoa realmente aí, invejando você. Invejando, né? Você com o seu parceiro, com a sua parceira. Você está incomodando. Alguém pode tentar fazer uma fofoquinha aí, com relação ao seu relacionamento. Mas não é verdade. Tem verdade nessa história. Então, não acredite. Quer realmente estragar. Mas, se você tiver aí a consciência, não estraga não, tá? Prosperidade e dinheiro chegando para você. Você conseguindo aí, arcar com as suas despesas. Perfeito. A saúde está pedindo para você ter cuidado com os excessos. Então, você que tem pressão alta, excesso de sal. Você que tem diabetes, excesso de açúcar. Tem esses cuidadinhos aí. Carta do Sol veio de novo. Alguém que estava afastado pode chegar. Seus caminhos sendo limpos aí para uma nova fase. Me parece que vai ter uma oportunidade para você aí. Que a espiritualidade está facilitando algo. Se for o início de um projeto, perfeito. Se for o início aí, né? De um trabalho que você está aguardando. E você estava vendo dificuldades. Até daquela vaga sair, a espiritualidade está dando um jeitinho aqui, viu? Então, possibilidade de você estar conseguindo essa vaga aí. Que você quer, que você almeja. Só cuidado mesmo com essas energias aqui. De alguém querer fazer, tecer comentários maldosos e mentiras. Caprica. Meninos e meninas. Então, né? Deixa eu falar uma coisa. Você que está num trabalho e que você está meio preocupado com alguma mudança lá dentro. Né? Isso pode sim acontecer. Digamos que eu vejo mudanças dentro do setor de trabalho. Ou, de repente, você sendo enviado por um outro setor. Ou até para um outro lugar, amando da empresa, você que tem essa possibilidade. Tá bom? Aqui está falando sobre novidades também referente a uma proposta que foi lhe feita, referente a uma aliança de trabalho. São coisas voltadas a trabalho, tá? E eu estou vendo você na dúvida. Mas acredito eu que isso vai se estabilizar. Não vejo corte. Tá bom? A ansiedade está te atrapalhando a conseguir resultados na espiritualidade. O que? Resultados em que? Resultados no amor. Então, tem a possibilidade aí de, de repente, você estar atrapalhando, dando um tiro no pé com a sua ansiedade. Então, vamos melhorar aí, né? Essa sua energia. Use de sabedoria. Não faça julgamentos precipitados. Eu estou vendo aqui precipitação de julgamentos. Ixi. Ó. Não adianta a pessoa voltar para você e você continuar a mesma coisa. Eu estou vendo que você tem que mudar a tua postura. Por gentileza. Porque isso vai te trazer dificuldade de novo. Então, você que está esperando a reconciliação, eu não estou vendo mudança aqui, não. Tá? Então, se necessário, mude, mude, mude por você. A parte financeira, eu vi uma melhoria pouquinha, não estou vendo grandes movimentações, não, tá? Mas eu estou vendo ciúmes de relacionamentos já existentes. Ah, aquário. É, aquário. Medo de quê? Do teu futuro? O futuro a Deus pertence. Acredito eu que a gente planta hoje para colher amanhã. Tem essa consciência. Eu estou vendo gente aqui sofrendo síndrome do pânico, depressão por conta do medo do amanhã. Isso é típico da síndrome do pânico, gente. E aí acaba vindo a depressão de mãos dadas. Gente, a cigana está falando aqui que é para você aguardar sim. O resultado vem. Então, não adianta você ficar ansioso, ansiosa, porque você não vai acelerar esse processo. Muito pelo contrário, você vai atrasar. Carta do chicote veio falando de postura, que eu estou te falando, tem que mudar. Alguém que te traiu, alguém que te enganou, vai te procurar. Presta atenção, essa pessoa te traiu, essa pessoa te enganou, você sabe disso, teve discussão, essa pessoa vai te procurar. Agora, você tem o livre-arbítrio, né, de aceitar ou não. Realmente, do jeito que eu falei. Ou seja, pode ser, nossa, a energia é pesada aqui. Pode ser alguém do passado? Pode. Mas fica alerta. Essa pessoa até tem vontade de fazer diferente, mas eu não sei se consegue. Com relação ao dinheiro que eu estou falando. A tua ansiedade está te impedindo muita coisa, principalmente o financeiro melhorar. Entendeu? A energia está pesadinha, diferente da outra, né? Eu bati na caneca, vocês ouviram o barulho, né? Tlim! Ah, vamos lá. Meu peixinho querido! Ah, peixinho, deixa de ser inocente. A pessoa já deu, já deu sinais que não é de confiança, que é traíra. Ah, você conheceu a pessoa tão pouco tempo, você está confiando a tua vida nela. Está num relacionamento que começou agora, mas você já está amando. Gente, para com isso, acorda. A pessoa, para conhecer a outra de verdade, ela tem que conviver por períodos bons, ruins. Você tem que ter experiência com a pessoa. Você conheceu a pessoa ontem e já diz que está apaixonada. Apaixonada? Se apega de uma forma... Zúria, o que você está querendo dizer? Que a pessoa não é boa? Não, eu não estou querendo dizer isso. Estou falando que você está criando expectativa demais em alguém que você acabou de iniciar um relacionamento. Isso que a espiritualidade está me dizendo. Outra coisa, você vai notar uma pessoa diferente com você. Mas porque essa pessoa aprontou, tá? Vejo aqui você se sobressaindo na carreira, no trabalho. Vejo você aí obtendo êxito. Se tem concurso, se tem alguma coisa relacionada a isso. Ou até mesmo entrevista de emprego. Vejo de forma positiva para vocês. Espiritualidade realmente aí manifestando na tua vida a benevolência. Ou seja, você está na mira de Deus. Está na mira da espiritualidade. Não tenho o que temer. Só não quero que você caia no erro de se entregar. E aí é onde a espiritualidade pede sabedoria. Num relacionamento, né? De qualquer forma. Financeiro melhora. Tá bom? Então, quer dizer, são energias... Razoáveis, mas aquela de cima lá pegou um pouquinho. Na realidade, a energia está positiva. É só você não cair aí no conto do vigário. Tá bom assim? Meus amores, ó. Um beijo de luz para vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde, viu? Muita paz e muita luz. Gratidão, gratidão. E namastê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto